Animais mais estranhos e feios do mundo. Esses bichos estranhos despertam a nossa curiosidade, seja pela sua raridade, seja por traços físicos pouco convencionais. Macaco narigudo. Nome científico, Nazalis larvatus. Onde habita? Florestas tropicais do Gornel, ilha localizada no Oceano Índico. Não fosse o narigão, certamente esse macaco de bela pelagem não estaria nesta lista. Mas o fato é que não dá para ignorar esse detalhe no mínimo curioso. Só os machos desenvolvem o tal narigão. Responsável pela amplificação do som que eles emitem para atrair as fêmeas na época do acasalamento. A natureza é incrível, não é mesmo? Por isso é importante o empenho de cada um de nós para preservá-la. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe. Se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Obrigado, tchau e até o próximo. Até o próximo.